Tudo que eu tô usando aqui, a gente consegue substituir também de material, tá? Eu vou começar aqui, olha, pela letra N. A minha primeira ideia era fazer com madeira, com retalho de madeira. Mas, o que eu fiz, olha, papel roller, papel paraná, ou retalho de madeira. Aqui eu forrei só de um lado, olha, mas quando for fazer em casa, pode forrar dos dois lados. Eu deixei aqui só pro pessoal ver, tá? E eu cortei ele da largura de uma régua. Eu vou usar a cola instantânea pra gente montar aqui a letra N. Olha, com adesivo instantâneo, a gente cola, mas pode ser a cola branca, eu tô usando aqui o instantâneo, mas pode ser a cola quente. Aí, dá pra... a Tecbond tem bastante cola aí, dá pra brincar com todas as colas da Tecbond. E eu vou usar também aqui, só pra gente simular, como se fosse um preguinho, um parafuso. Eu vou usar uma gota de cola instantânea e esse chatom de ouro envelhecido. Ó, é isso. Só pra dar um charme na nossa peça. E agora, nós vamos pra essa guirlanda. Vou fazer. Essa daqui é feita com os galhos do pé de maracujá. E aí, pode enrolar verde, geralmente o pé de maracujá cresce bastante, dá pra tirar verde e já enrolar e esperar secar. E eu tenho aqui plantas artificiais. Tá? Pode colocar aquelas plantas mais natalinas. Eu quis fazer de uma forma mais rústica. Então, eu tô usando esse tipo de planta e flores de feltro. E aí, o que a gente faz aqui? Pode fazer como quiser, ó. Eu vou colocar uma gotinha de cola quente aqui. Esse bastão de cola que eu tô usando também é da Tecbond. E aí, eu quero mostrar ali, depois, que eu coloquei também ali, olha, um pisca-pisca, aquele com lâmpada. Tá? Com pilha. O nosso L do tanque aconteceu. Um porta-retrato que quebrou. Quando ele quebra, ele se transforma em dois L's. Que também não tem segredo. Ele pode fazer com outro tipo de material também. Aqui atrás, eu vou colocar uma gotinha de cola. E aí, é isso mesmo, gente. Tem que aproveitar tudo que a gente tem em casa. Tá vendo? O porta-retrato quebrou. Esse daqui eu não quebrei não, viu? Ele quebrou mesmo. Dá um cordão de sisal. E eu perguntei se pode ser dois lápis, né? Pode, pode. Ou duas canetas, sei lá. Dois gravetos, amarra com barbante. Fica bem legal também. Ó. Eu volto. Isso daqui é só pra fazer uma graça, viu, Dotan? E pra ficar um pouco mais rústico. E aí, quem quiser um Natal bem clássico, faz no verde, faz no vermelho, né? Com fita de cetim. Dá pra usar bastante coisa aí, ó. Vou finalizar com uma gota de cola, essa parte aqui. E aí, eu quis fazer uma brincadeira aqui pra homenagear os artesãos, as artesãs. Olha, um carretelzinho de linha. Eu vou colar aqui também, na guirlanda, na Noelle. E aí, botões. E, gente, pode brincar, pode colocar chave velha. Pode usar o que você tiver em casa. Olha, eu tenho o botão de madeira, tenho o botão de plástico, de metal. Vou colocar uma tesourinha também, ó. Não é porque é Natal que tem que ter coisa só de Natal, né? A gente pode criar aí bastante coisa. E aí, a nossa letra L já tá aqui. E agora, uma coisa que todo mundo tem curiosidade, por isso que eu deixei por último, que é a letra com glitter. Essa aqui é uma letra de MDF, tá? Nem pintei atrás pra mostrar pro pessoal. E aí, o que a gente vai usar? Nada de passar cola branca, não precisa. A gente vai usar a cola spray permanente da Tecbond. Pra forrar isso daqui tudo com glitter. Tem que lembrar de uma coisa, forrar sempre a mesa. Essa cola, ela é permanente. Então, aonde ela encostar... Ó, vai pegar. Ela vai pegar. Eu vou aplicar na letra inteira, só não atrás. Igualzinho, quando a gente pinta com tinta spray. Você fez o fundo de branco. Isso, só pintei o fundo de branco. Tá. Porque eu vou usar o glitter prata. Vou colocar aqui dentro de uma bandeja. Ah, pra poder aproveitar o glitter. E não estragar. Esse plástico aqui. Ideia boa, hein? Vou colocar aqui. E aí, gente, sem dó de glitter, hein? Vamos jogar bastante glitter aqui em cima. Joga bastante. Se por um acaso ficar em algum lugar sem cola, não tem problema. Depois é só dar uma espirradinha de novo na cola. E aí, olha. Prontinho aqui. Ó. Só esperar secar, já dá pra tocar. Mas, ó. E aí, se quiser também, Doutor, pode colar isso numa madeira, como se fosse um... Um quadro. E aí, é só usar a criatividade. Pode usar glitter. Porque, de qualquer forma, com essa cola, ela é permanente. Lembrando, ela é permanente. Então, onde ela colar, ela não sai mais. Olha aí, o Fabiano, hein? Que peça interessante, né? Olhando assim, a gente não imagina, né? Que ele vai trabalhando com materiais diversos. É isso que faz toda a diferença quando a gente fala do trabalho do Fabiano. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.